Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aqui a linda salva de palmas Meus amigos, na graça de Deus nós estamos Aqui, mas eu quero falar um pouquinho Da graça de Deus, porque nós Vamos ter esse culto na graça de Deus E o bom que a graça de Deus É o mover de Deus Em nossa direção E Deus está se movendo A gente tem visto Deus fazer Maravilhas em todas as partes Mas eu não creio que Deus está Na capacidade total dele Porque ela é inesgotável Eu creio que ele está Fazendo muito pouco, porque Nós não estamos dando a ele A devida atenção O devido lugar em nossa vida Para operar Quando ele ocupar o lugar determinado Ele julga justamente Retamente, maravilhosamente E quando nós ocuparmos O lugar determinado Indeterminado em Deus Também a veremos julgar Retamente, justamente E maravilhosamente Então, a minha palavra Para você hoje é Vamos acreditar Naquilo que Deus vai fazer A gente Quando se fecha Não acredita Ah, mas não pode Eu não presto Eu não mereço Deus não gosta de mim Deus não opera mais milagres Tem gente que fala Essas idiotices por aí E quando Precisa de uma bênção Não tem jeito Ele se cercou Com palavras mentirosas Negativas E Deus não pode operar Então, vamos nos cercar hoje Com as palavras de Deus Porque diz a Bíblia Que onde quer que Jesus entrasse Quer na cidade Nas vilas Nos povoados Eles piu os enfermos Nas ruas Nas praças E rogavam-lhe Que ao menos deixasse Que a hora das suas vestes Fossem tocadas E tantos Quantos Tocavam em Jesus Eram curados Ora, Jesus Se ele não mentiu E não mentiu Porque ele é a verdade Ele disse que onde Dois ou três Estivessem unidos Em nome dele Ele estaria Por que que no passado Eles rogavam Ele deixasse Que tocassem nele E hoje ele não vai deixar Ele estaria Ele está aqui Pelo Espírito Santo Na sua forma eterna Então, nós vamos Fazer força E vamos tocar em Jesus Tantos Quantos Tocavam nele No passado Eram curados Então, deixe Qualquer ensinamento Religioso de lado Fique só Com o coração aberto Não para aquilo Que eu ensino Mas para aquilo Que o próprio Deus Lhe ensina Quando você ouve A palavra dele Aí Deus vai entrar Deus vai operar E eu quero Que você saia Abençoado Nós podemos Ter aqui hoje Nesse culto E você em casa Que está me assistindo Em qualquer país Do mundo A repetição Das operações Milagrosas Do Senhor Do Senhor Jesus Ele é Deus Com o Pai Com o Espírito Santo Tem pessoas Que a doutrina religiosa Em que ele foi formado Não ensina Dessa maneira Mas essa É a plena verdade E se a Bíblia Vamos ver operações De Deus Eu tenho pregado O Evangelho No país todo Em outros países E onde eu tenho ido Deus tem operado Daqui a pouco Não agora Mas na frente Eu vou lhe mostrar Lá na África do Sul Um rapaz Estava jogando bola A trave Caiu sobre a cabeça dele E ele ficou Andando de muletas Muito mal E Jesus o curou Porque Jesus É o Filho de Deus E não vai curar aqui hoje Claro que vai curar Mas primeiro vamos ver Uma pessoa curada agora Roda o testemunho por favor Hoje eu fui curada Da mão de manhã Só que eu fui perceber Em casa Quem que tinha nessa mão? Eu levei um tombo De bicicleta E me machucou Sabe? E eu não Eu não podia fechar E abrir a mão No cu de manhã Você nem prestou atenção nisso Chegou em casa Estava boa É Aí eu falei Eu vou voltar E vou dar o testemunho E agora teve mais bênção Ou foi só isso? No joelho Ah A pancada foi no joelho Também Mas andava bem ou não? Mais ou menos Como é que era o mais ou menos? Sim Mas Com dificuldade Agora anda normal Sim Graças Glória a Deus E vamos aplaudir a Jesus Não é pessoal? Agora vê como é que Deus gosta de operar No culto da manhã Que eu fiz Ela foi curada da mão Mas não prestou atenção Tem gente que não presta atenção E não deu testemunho Chegou em casa E pesou o coração Porque é verdade Jesus disse Quem se envergonhar de mim E das minhas palavras Eu vou me envergonhar dele Ela veio para contar Mas a mão era só um problema O maior foi lá no joelho Quando ela caiu da bicicleta E Jesus foi e curou ela do joelho também Então prova que ele quer curar Meu irmãozinho Ele quer curar você De qualquer mal Creia Que hoje ele vai operar Por falar em operar Vamos a outra pessoa Que foi abençoada Esses dedos aqui Eles eram assim Meio duro Isso é desde 2005 Então quando foi agora Eu até me espantei Que a mão começou a soar Aí eu estiquei assim Olha só Chegou o doutor Por causa desse problema Já fui muito O que ele falou que era Diz que é o reumatismo Que não tem jeito Agora teve Com certeza Abre e fecha aí Me diz Jesus Palmas para Jesus Esse Deus é lindo Pessoal Cadê o meu filho Davi Vem cá O Davi está todo prosa Pessoal E o pai não está menos não Davi lançou agora Mais um disco dele É o terceiro da carreira dele Primeiro eu já pedi ele O telefone desse fotógrafo aqui Porque eu estou precisando As fotos bonitas E aqui fizeram até Galã de Hollywood Mãozinha aqui e tal Mas o bom é o que Deus Colocou no coração Com certeza As palavras que a gente cantou Antes de cantar A gente sentia que Transmitiria um são de Deus Porque foram escritas Sobre um são Essa que vai cantar agora É inédita Ela chama Templo do Senhor Templo Templo do Senhor Onde Deus mora Aquele que ele fez Lá no passado Aquela gloriosidade De Salomão Ele faz muito mais Espiritualmente transmitindo Muito mais Do que o Salomão tinha Ele está dando para nós hoje Na minha vida E na sua vida Então vamos cantar Por sua graça Olha a graça de novo Eu não falei que hoje É dia da graça É o mover de Deus Em sua direção Não perca Deus está preparando Para a grande operação Vamos aplaudir o Senhor 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 Com alegria Porque nós temos A graça do Senhor Na nossa vida Quem tem a graça De Deus Pode sorrir E confessar Porque Deus Vai operar Vai mostrar O favor dele Sobre você E sobre sua família Em nome de Jesus Amém Por sua graça Sou salvo E por meio da fé Deus me protege Me ergue Me deixa de pé Preparado para as boas obras Apartado de toda discórdia Sou criado na misericórdia de Jesus Tenho acesso ao Pai Pelo sangue do Filho Não sou forasteiro, estrangeiro Sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado por isso Como o templo do Senhor Creio nele Jesus me salva Me salva Me salva Na tempestade Só Jesus acalma 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 Creio nele Jesus me salva Me salva Me salva Na tempestade Só Jesus acalma 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 Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com seu poder Creio nele Creio nele Jesus me salva Me salva Me salva Me salva Na tempestade Só Jesus acalma 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 Creio nele Jesus me salva Me salva Me salva Me salva Mais uma vez Mais uma vez a gente declara Você e eu temos acesso ao Pai Vamos comigo assim ó Tenho acesso ao Pai pelo sangue do filho Eu sou forasteiro Eu sou forasteiro Estrangeiro Sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado por isso como o tempo do Senhor Calma Calma O prazer Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com o seu poder Creio nele, Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Creio nele, Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Ah, 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 ah muito boa, amigos, primeiro de João 4 e 10 diz assim, nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para propiciação pelos nossos pecados, então vamos entender que o ato de Jesus ir à cruz do Calvário ter sido enviado por Deus ao mundo para morrer naquela cruz, Deus nos amou, ora, se Deus nos amou, não temos mais nada agora que ficar desesperado, achando que não vai funcionar, porque funciona, hoje é dia de nós então aceitarmos o que Deus fez, crendo e reivindicarmos, então nisto está o amor, em que? Não em que nós tenhamos amado a Deus, fizemos algo por amá-lo, mas em que ele nos amou, fez algo e enviou o seu filho para propiciação pelos nossos pecados, o que é propiciação? É a oferta que alguém fez a Deus para que fosse tirado o pecado de nós e que oferta esse alguém chamado Jesus fez? Ele tomou o nosso lugar, carregou com os nossos pecados, derramou até a última gota de sangue e depois numa linguagem bonita, a escritura sagrada diz que ele entrou no santo dos santos lá nos céus, porque o que estava no templo de Moisés e depois no templo lá de Salomão era um símbolo do verdadeiro santo santo onde está a presença altíssima de Deus e ele então pelo Espírito Eterno salpicou o santo dos santos com o sangue dele, isso significa que hoje quando eu e você que fomos abençoados, substituídos por ele e abençoados com essa obra de substituição que ele fez, oramos a Deus, Deus nos ouve, Deus nos atende, porque na presença dele está salpicado o sangue do filho, dizendo ele tem o direito de ser perdoado, de ser curado, de ser liberto, então não importa o que você fez, hoje você tem esse direito e nós vamos reivindicar esse direito, vamos orar agora, pai não é na base do que nós merecemos por nós mesmos, que não temos merecimento, mas é a propiciação, aquela oferta que Jesus fez a ti com a própria vida, com o próprio sangue, nos substituindo para que nós pudéssemos ser aceitos, atendidos e operados por ti, eu peço agora que a tua graça, o mover do teu poder sobre a nossa vida, entre em ação e livre qualquer pessoa que está orando comigo agora, pois eu repreendo todo o mal dessa vida e ordeno saia em nome de Jesus, e você diz amém. Ainda quero mostrar esse milagre bonito desse africano que teve a infelicidade da trave cair e o cidadão ficou aleijado, mas Jesus operou, começou a operar, o homem já deu os primeiros espaços, roda por favor em nome de Jesus. como você caminou antes da praia, olhe para isso, professora, mostre-nos, naquela forma, ok, isso é suficiente, isso é suficiente, obrigado pela praia, você pode caminhar agora? sim, caminhe em nome de Jesus agora. Aleluia, 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 glória a Jesus. Delon de Start do Rio Rima. Aleluia. E vamos aplaudir a Jesus, não é pessoal? Eu fiquei tão feliz que eu esqueci, que eu devia ter cantado em inglês com ele. Em vez de cantar em glória e tu diz, eu quero ter glória a Jesus. Eu voltei para onde Deus opera, mas não importa a língua, importa que Jesus opera. Agora, Evangelho de João, capítulo 4, que nós estamos estudando uma coisa bonita, no ministério de Jesus, versículo 4, Evangelho de João 4, 4, diz assim, capítulo 4, versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Para que Deus fizesse uma obra. A mesma coisa que hoje. Era necessário a Deus que eu estivesse aqui e você estivesse. Que nós pudéssemos ouvir o que nós já ouvimos e estamos ouvindo agora. Por quê? Porque Deus quer operar em nós. Não só para resolver os nossos problemas temporais, esses que existem aqui no mundo, mas o problema é eterno, porque quando nós passarmos para o outro lado, nós poderemos estar preparados e devemos estar e vamos lutar para estarmos preparados para poder viver a eternidade toda com Jesus e não nas trevas do sofrimento. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha andado a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É aqui que eu quero falar, porque eu parei no último culto. Jesus falou em conhecer o dom de Deus. Meu irmão, isso está disponível a todas as pessoas, não é só para ela, não. Porque se Deus quisesse que somente ela conhecesse o dom dele, Deus, então, faz diferença entre as pessoas. Ela representa aqui a humanidade. Nós temos que ter uma preocupação na vida. Eu tenho de conhecer o dom de Deus. Como é que ele me trata? O que ele quer fazer em mim? O que eu posso ter dele? Então, temos que conhecer o dom de Deus e aquela pessoa que dizia para ele, estava pedindo água a ele, que é Jesus, que morreu na cruz por nós, temos de conhecer. Mas como eu vou conhecer? Na escritura, meu irmão. É lendo a Bíblia, meditando, ficando bem atento, é quando estamos escutando a pregação, a gente presta atenção, aí nós, então, se conhecermos, e temos que conhecer, porque se não conhecermos, não adianta. A gente vai pedir, não vai dar. Vamos prestar atenção na palavra dele. Isso aqui não foi colocado por acaso. Se tu conheceras o dom de Deus, primeira coisa que temos que conhecer, saber que Deus quer curar, libertar, transformar, perdoar, prosperar, fazer tudo de bom na nossa vida. E além de conhecer o dom de Deus, nós temos que conhecer quem é o que te diz, que diz a ela, que diz a mim a você, que fez com que você viesse aqui, ligasse a televisão, e esperasse na sua casa o milagre de Deus. E pode esperar que ele faz. A sua casa agora está sendo visitada pelo poder eterno de Deus. Pode escrever que eu estou falando com você. E o que ele fez para esse rapaz na África do Sul, que ficou aleijado, que a trave caiu na cabeça dele, ele faz para qualquer pessoa, em qualquer situação, ou pior ainda, ou menos pior, ele cura. Então temos que conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, enquanto você não conhecer que Jesus é o Filho de Deus, que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, e que ele tem condições de curar, pouca coisa vai acontecer. O que te diz, dá-me de beber, que fala o que ele está falando em seu coração, tu lhe pedirias. Depois que se conhece, tem que pedir. Aqui ele daria água viva, porque estavam falando de água, que a água viva é a palavra de Deus. Ah, na sua situação também, se você precisa da água viva, daquela revelação, porque quando a palavra é revelada, meu irmão, ele disse, toda palavra que sair da minha boca, que vier para o nosso coração, não voltará para mim vazia. Se ela não faz algo na sua vida, que ela foi destinada, que você não quis, mas ela não pode voltar para junto de Deus, ela fica do seu lado, esperando o momento que você vai crer. Toda a palavra que saiu da minha boca, não voltará para mim vazia, antes, porém, Isaías 55, antes que eu estou citando, fará aquilo para o que eu a destinei. Essa palavra faz. Você pode crer, porque com o dom de Deus, com o dom de Deus, você está conhecendo, e conhecendo Jesus, na hora que a palavra lhe é revelada, creia, porque ela vai operar. Ele está lhe dando a água viva agora, a revelação exata do ser dele, e essa revelação vai operar em você. Amém? Deixa eu orar com você, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Agora, Deus, eu tenho certeza que o povo vai agir, e o Senhor vai operar poderosamente aqui. Deus, eu estou orando, não só para os que estão aqui na igreja, em casa, que ouvem pela rádio, assistem pela televisão, participam pelo Facebook, por qualquer meio de comunicação. O Senhor vai operar aí agora, em nome de Jesus, está quebrado todo o poder do mal. E você diz, obrigado Jesus. Eu vou convidar aqui na frente, as pessoas que tem problema nos joelhos, missionário eu tenho, eu não consigo dobrar a perna, eu vou andando assim, meu joelho falseio, às vezes eu caio, dói, doutor disse, tem que trocar rota, cartilagem gastou, os ligamentos soltaram, o ministro está com problema, eu não sei mais o que fazer, quem é que tem problema no joelho, vem aqui na frente, aqui em nome de Jesus, que chegou a sua hora agora, para a glória de Deus. Eu tenho um problema, pode vir aqui em nome de Jesus. E você em casa, a mesma coisa, olha para mim vocês aqui, eu quero que você faça oração, hoje não religiosa, o que é oração religiosa? Aquela oração, se curar, amém, se não curar, o que eu vou fazer? Não, não. Eu quero que você faça oração da vitória, na hora que orar, você creia, tome bosta a bênção, terminou a oração, eu vou dizer assim, faça o que você não podia fazer, naquela hora você vai, missionário eu não faço, é claro, por isso que você veio aqui, mas depois da oração, você vai fazer, ou então para que você veio aqui? Você crê? Então está bom, curva a cabeça e fecha os olhos, Pai, aqui tem esse grupo de pessoas, que hoje tem problema no joelho, e eu te peço, Pai, venha pessoalmente, tocar nesses joelhos, nos ligamentos, na rótula, na cartilagem, no menisco, Deus, eu não sei mais onde, o Senhor sabe, estou pedindo agora, destrua essa artrose, artrite, artrite reumatóide, reumatismo, esse defeito físico, essa sequela de um derrame, de um acidente, de uma queda, de uma cirurgia, Oh meu Pai querido, eu te peço agora, opera, eu vou usar o poder, que o Senhor tem me dado aqui, como ministro da palavra de Deus, eu paraliso, todo o mal, nesses joelhos, o espírito de doença, eu te expulso agora, eu te ordeno, saia desses joelhos, e não volte mais, em nome de Jesus, e você diz, eu creio o Senhor, abre os seus olhos, olha para mim, olha para mim agora, olha para mim, e diga assim, eu creio, então em nome de Jesus, faz assim, pode fazer, pode, porque não faz, é que não crê pessoal, tem que fazer, Deus está curando agora, esse aqui, já até agachou, nem mandei agachar, mas se você foi curado, pode agachar também, porque não, faz o que você não podia fazer agora, o missionário, sumiu, aquele mal aqui agora, vem aqui o microfone, o que você não podia fazer? Não, doía muito, já tem tempo, são uns quatro meses já, quatro meses, agora está livre? Agora estou livre, graças a Deus, mas tem mais gente aqui, quem é mais curado aqui agora? Está com cinco meses, que não conseguia baixar, o senhor não conseguia? Não conseguia, por quê? Doía, doía tudo, agora está livre, agora estou livre, ficou até emocionado, e você irmã? Eu não estava conseguindo levar essa perna, doía tanto, porque eu caí, engessou, mas não voltou mais. Quanto tempo foi isso? Já faz uns dois anos, eu me estiquei todinha no buraco, para não cair, e a perna, o nervo, saiu do lugar, aí engessou, mas sempre dói, e faz um mês mais ou menos, que eu não conseguia mais. Agora está bem. Graças a Deus. Glória a Deus. Você, minha amiga. Eu vim sem poder andar, eu vim arrastando, agora já consigo andar, glória a Deus. Como é que você vai ver andando aqui? Eu vim assim, quanto tempo fazia isso? Já fazia um mês e pouco, aí marquei ressonância, para domingo que vem, dia 15, mas eu creio que em nome de Jesus, já estou curada. Anda normal agora, em nome de Jesus. Você pode até correr já, vai no corredor, e dá uma corrida lá, para o seu lugar lá, dá uma corrida aí, dá uma corrida. Vem se arrastando, glória a Deus. Quem mais aqui? Tem que contar a verdade, pessoal, somente a verdade. Você, amiga. Missionário. Eu já fiz várias vezes, pulsão para tirar o líquido, e saia líquido com sangue, ele incha, ele fica desse tamanho. Eu saí de casa com dor, cheguei aqui, graças a Deus, saiu a dor. Quanto tempo vem essa... Ai, missionário, já vem anos, 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 uns 10, 15 anos. Como é que você estava andando com essa dor? Eu ando para descer do ônibus, eu pego agora, ela passou. Mas, mostra como é que a senhora andava assim. Não, eu andava assim, me segurando. Segurando. Agora anda normal. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus lindo que nós temos. Mas a bênção é para todos, pessoal. É para todo mundo aqui agora. Tem mais alguém que quer dar o timo e agora? Aquela irmã lá, quem que foi? Então, eu estava encaminhada para a cirurgia, de uma perna. Aí, quando eu estava bem chegando a hora da cirurgia, eu peguei, deu um negócio na minha cabeça, eu peguei e falei assim, não, eu não vou operar. Porque eu sirvo um Deus que todo pode, então, eu não vou operar. O que a senhora tinha? Eu tinha assim, disse o médico, que era um desgaste no joelho. E como é que a senhora, há quanto tempo? Isso já faz uns cinco anos. Como é que a senhora andava? Andava meio assim. Assim. Quanto tempo faz que a senhora não quis operar? A senhora disse que Deus iria curar. Faz uns três anos e meio. E agora, como é que a senhora está? Agora estou normal. Então, anda normal agora. Normal. Palmas para Jesus, glória a Deus. Vai fazendo até exercício. E você, minha amiga? Eu saí de casa hoje com uma dor muito nesse joelho, né? Aí eu falei assim, eu vou para a casa de Deus e vou buscar a minha bênção. E glória a Deus, eu estou bem. E quanto tempo estava esse mal? Não, começou ontem. Ontem já foi embora? Glória a Deus. Que bom que não vai pedir nem indenização, foi embora antes. Hoje está um tom de indenização, que até o demônio está pedindo indenização aí. Faz mal, ainda quer ser indenizado. Vai levar fogo na cara. Você, irmã. Eu estava com dor no joelho do missionário, já tem mais de cinco anos, já fui constatado pelos médicos, tinha que fazer cirurgia, esperar a idade certa, mas eu falei que eu não ia fazer. O que é a idade certa? A idade certa é que era com 60 anos, 60 anos para lá. Ah, é para lá que vai operar. Até lá podia ser curada. É, podia. Mas Jesus curou hoje. Jesus curou hoje. Então esse médico estava certo. Palmas para Jesus, glória a Deus. Agora eu vou pegar só mais essa pessoa, senão o tempo vai correr. Você, irmã. Já faz bastante tempo que eu tinha um problema nos joelhos, ambos. Fiz bastante exames e nunca dava nada nos exames. Quando eu subi a escada, dava tipo uns choques ou abaixar, doía bastante, nem conseguia me levantar. Você já abaixou aí? Já abaixei e não tenho mais dor. Escada você não subiu? Não subi a escada ainda. Então vem cá, sobra do pulpo aí. Vem aqui em cima agora. Vamos ver. Você também escada. Dava choque, não é? E sem apoiar em nada. Quero ver você subir como Deus te fez. Deu choque, irmã? Não, passou. Estou curada em nome de Jesus. Então, quem foi curado, levanta a mão assim. Jesus, obrigado. Vamos aplaudi-lo e pode voltar para o lugar de vocês. Oh, glória a Deus. Esse Deus é lindo. E vamos agora a novela da vida real. Por favor. Márcia Cristina conhece Jesus por meio de uma prima que a evangeliza. Eu fui na casa dela. muito pouco tempo. E segundo ela, ela orava já para que eu fosse em seguida. Eu fiquei assim, apaixonada pela palavra de Deus. Eu queria levar isso para o meu marido. Na primeira visita que eu fui, já foi suficiente para permanecer. Em 2003, que a gente se converteu, não queria passar o ano novo, mais um ano, com a vida toda enrolada, com esse termo, né? Amasiada, amigada, não. A gente vivia amasiado, né? E com o entendimento da palavra, vimos a necessidade de casar. Me convertendo também, já vi necessidade do batismo, batismo com o Espírito Santo. E aí foi uma sequência. Um dia eu estou em casa assim, aí o bicho falou na televisão a respeito do patrocínio, né? E mostrando ali o que ele fazia com, vamos dizer assim, indo para fora do país, né? Em outros países até que não entra o evangelho. Eu comecei a entender a necessidade disso aí. Aí Deus falou forte no meu coração também. E a gente via sempre, né, o que está sendo feito com a televisão, com o rádio, né? O sonho da casa própria se torna real, colocando o fim em dois anos de aluguel. Márcia e Evandro constroem um terreno que pertencia à Associação dos Moradores do Bairro. Quando a gente construiu aqui, quando a gente estava começando a construir, a prefeitura, ela queria legalizar. Urbanizar, né? E aí a gente entrou assim, num período difícil, né? Porque a gente não tinha como pagar a prefeitura e pagar pedreiro, pagar material de construção, né? Eu falei para ela que quando a gente aceita Cristo, as coisas pensam que melhorar, mas nós temos uma luta no início. E essa luta, mas com a certeza da vitória. E a gente recebeu uma carta, assim, que eu acho que foi o momento mais difícil, né? Que a gente recebeu uma carta de despejo. Foi rápido. A gente comprou o material e em seguida já chegou a carta para a gente pagar. E a gente chorou. Quando a gente estava orando, né? A gente sentiu, assim, a presença de Deus. E eu falei assim, Evandro, Deus proverá. A resposta vem através do patrão de Evandro, que decide ajudá-lo. Ele é mandado embora da empresa. Recebe todos os direitos legais. E com o dinheiro, quita os débitos com o município. Esse documento de exceção mostra que hoje tudo está em dia. Evandro, então, é readmitido na empresa. Hoje está aí, ó. Um, dois, três andares, né? E aí a gente... Ela é tão grande que a gente fala, vamos ganhar um dinheirinho com ela. A parte do meio, ela está alugada. E aí de cima a gente está terminando, né? Para também alugar, né? Eu estava vendo já Deus fazendo a obra na vida dela e do Evandro. A família está feliz com o carro, casa e o maior conforto para os filhos. A pessoa que conhece a Jesus, ela jamais abandona ele. E quem não conhece tem que correr rápido, porque está perdendo. Nosso Deus é lindo, pessoal. Irmãos, nunca teve uma oportunidade tão linda como a nossa agora. Daqui do nosso país, nós estamos atingindo 162 nações. Nós estamos fazendo uma revolução em muitos países. E isso vai repercutir muito nos próximos anos. As igrejas lá vão hiperlotar de pessoas. Nós estamos mostrando o verdadeiro Evangelho. Para quem não conhece nada, gente que era do outro lado, radical, destruidor, está se convertendo, a vida está mudando. E isso conta muito diante de Deus. Se Ele lhe toca para você ser um patrocinador, você só tem a ganhar. Porque com Jesus é dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, deitarão no vosso regaço. Vai vir assim no seu colo aquilo que Deus está fazendo. Se esse moço, o Evandro, não tivesse convertido, não tivesse uma esposa que criou, acreditou, acertou a situação conjugal, continuou fiel, foi patrocinador, e Deus fez com que não uma casa, mas uma casa de três andares, já está vivendo do aluguel do meio, mais do salário dele, ainda vai vir do aluguel de cima, e só Deus sabe o que mais pode fazer na vida dele. Deus já tocou no seu coração? Não fecha a cara para Deus, que quando você se fecha para Deus, você está fechando o coração dEle para você. Missionário, eu vou ser um patrocinador, não importa a sua igreja, sua religião, importa se você se sentiu no coração. E quanto o patrocinador dá? Aquilo que Deus fala no seu coração, eu peço pelo menos cem reaisinhos por mês. Preencha aqui agora, destaca, eu só preciso disso aqui, porque no último dia do mês, eu passo as 24 horas em consagração para você. E aí é só bênção, bênção, bênção do Senhor Deus, em nome de Jesus. E o que ficar na sua mão, o seu banco e depositar. E o recípro que você traz aqui, ainda troca pela revista Graça Show da Fé, que vai acompanhar de um DVD, com a mensagem do mês. Hoje é dia de você, tomar a sua posição na presença de Deus. De qualquer lugar, liga para se inscrever pelo telefone. Do Rio é 2141-3510, 0-prestadora-21. São Paulo é 0-prestadora-11. O primeiro é 3352-5870. 3352-5870. 0-prestadora-11. E o segundo é 3181-9022. 3181-9022. Em nome de Jesus, esses dias nós estamos com os pagamentos pesados, estamos na conção do tempo, que está ficando uma coisa linda, o buraco está crescendo cada vez mais, onde vão fazer o grande estacionamento, para você guardar o seu carro. Mas eu não tenho carro ainda. Fala ainda, né? Não fale que eu não tenho, não. Eu ainda não tenho carro. Ou o carro dos meus sonhos. Mas Deus vai me dar em nome de Jesus. Em Jesus você se realiza. Você tem que conhecer o dom de Deus e quem é que está falando com você que não é o homem, é o próprio Deus. E Ele tem água viva para lhe dar. E se você ainda não depositou, está com o dízimo atrasado, associado atrasado, fez um voto, não cumpriu, pode fazer um voto, missionário, mas eu não tenho um boleto pelo banco. Anota a conta, não deixa o diabo passar a perna em você, não. Qualquer agência do Bradesco entra direto, vai ao caixa e diga, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. 3378-2. Na conta 29315-612. Banco do Brasil, agência 0101-5. Corpo e a conta 62120-X. 62120-X. E vamos agora a primeira pergunta, por favor. Missionário, como reagir diante de uma grande tragédia? Mesma coisa diante da pequena tentação, sempre com a palavra de Deus. Se você observar, antes que aconteça qualquer coisa de ruim, você que anda com Deus, busca na palavra, Deus já lhe preparou. Aquilo ali é a sua resposta. Segunda pergunta, por favor. Missionário, em um mundo tão corrupto, como ainda crer na justiça de Deus? Ah, não tem nada a ver. Agora que eu tenho que crer mesmo. Meu Deus, se eu não crer, aí que nós somos roubados. Só Deus, que não é corrupto, que nunca se corrompeu, nunca vai fazer coisa errada, mas cumpre 100% o que nos prometeu. Dona Eliana, a senhora também cumpre 100% aí no shopping? Sim, missionário, nós temos que cumprir, é assim que Deus manda, é assim que a gente obedece, missionário. Nós estamos mostrando os destaques do mês de novembro, que estão uma bênção aqui no shopping do povo. O primeiro deles é o filme Guerra Interior, o mais procurado dos filmes nesse momento. O lançamento da Graça Filmes, muito bom. Segundo. O segundo é o lançamento da Graça Editorial, chamado Seis Segredos para um Amor Duradouro, que vai ajudar muitos casais. Aqui diz, resgatando o casamento dos seus sonhos. E terceiro. O CD representando aqui a Graça Music, o lançamento do Davi Soares, Quero Te Louvar, com 12 canções inéditas. As outras novidades, só conto para o povo, quando for aí, o shopping aqui do lado, lá no Rio, do lado tem tudo em Madureira, aliás, na quarta-feira, dia 18, eu vou estar com vocês em 9, 14 e 19 horas, no shopping tem tudo, Praça Amando Cruz, 120, em frente ao Viaduto Negrão de Lima, em Campos e na entrada da igreja, lá de Campos. O telefone do Rio é 21415100, 21415100, e em São Paulo é 3181, 8038, 3181, 8038, zero prestadora, 11 em São Paulo, e o site é espolvo.com.br, por falar em site, eu vou falar uma coisa que bateu no meu coração, nós vamos mexer no site ongraça, vai ser o site mais lido, procurado no Brasil, hoje não está dando para você ver mais o site do mundo, mas você tem ali, pelo menos, em uma página, uns 3, 4, se não 10 casos de prostituição, pessoa sem roupa, conversa nojenta, o cristão tem que ter o site dele melhor, eu estou lhe prometendo aqui, vai ser o melhor site, notícia boa, só coisa boa, você quer saber de política na cidade, no estado, no país, no mundo, tudo que acontece, vamos colocar, mas sujeira a Deus, show, porque não vai ter ali nome, nunca teve, mas vai ser um show, quer dizer, ali nunca terá em nome de Cristo, vamos agora, mas é até uma coisa nojenta mesmo, você não pode abrir, quero ver notícia, matou, pegou, traiu, pegaram os dois na cama, meu Deus, que negócio é esse, foto e tudo, e clica aqui para você ver nojeiro, não vai ver nojeiro como não, você clica aqui para você ver a glória de Deus, é dedicado a quem quer o bem na vida, é o ongrace.com que já está uma benção, por falar nisso tudo, vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, eu sonho com muita frequência, e meus sonhos se tornam realidade, eu estou com muito medo, porque tenho sonhos ruins, tanto com a minha família, quanto com desconhecidos, no meu sonho, as pessoas morrem, sofrem, dificilmente sonho com coisas boas, eu percebo que as boas pessoas se afastam de mim, e ao meu lado só ficam as pessoas más e egoístas, meu pedido para Deus é ver minha mãe e minha irmã casadas e felizes, termos uma vida financeira boa, amizade entre nós, e principalmente, eu gostaria de ser curada da paralisia cerebral, meu irmão detesta os crentes, e toda vez que ele ouve o Senhor pregar, ele diz que os crentes só querem tirar o dinheiro das pessoas, fico muito triste com essas palavras, missionário, o que devo fazer para continuar mantendo a minha fé e tendo esperança na vida? é, a sua fé está oprimida por um demônio, que você só sonha em coisa errada, e devia sonhar só com coisa boa, essa semana eu sonhei duas vezes que eu estava sendo curado, eu ria tanto de alegria, de onde deu, fodeu, o Senhor é muito lindo, você vê, o oposto, o seu irmão não gosta dos crentes, pede, quer tirar o dinheiro do povo, eu só peço se você sentir no coração, se não sentir, nunca seja um doador e pode receber menos que você quiser, eu nunca disse que a cura é tanta, nem não, só se eu fosse o diabo que ia dizer isso, tudo que Deus faz é de graça, você vê que estão entendendo tudo errado, você está no caminho, começa a orar, Deus pode curar a sua paralisia, dar o casamento para a irmã, até para a mãe, não sei se você já ficou viúva que foi, se não deu o desejo, não é o meu interesse, mas Deus pode fazer, pode e quer, e você creia, porque quem crê, vê a glória de Deus, amém? Nós estamos fazendo o templo, roda um pedacinho do templo aí, por favor, em nome de Jesus. No vídeo anterior, você conheceu o guindaste que trabalha no Templo das Nações, e hoje, vamos mostrar como ele funciona por dentro. Veja como os painéis da cabine são complexos, o painel 1 indica o peso e a distância entre a cabine e o objeto, o painel 2 indica as horas trabalhadas, a velocidade do vento, porque se ele estiver muito forte, a atividade para, pressão hidráulica, inclinação do solo, diesel, temperatura e as rotações por minuto. Os comandos para direcionar o guindaste são bem parecidos com o das escavadeiras, que já mostramos a vocês. O controle direito sobe e desce a lança, para frente, libera o cabo principal e para trás o recolhe. O controle esquerdo vira a cabine para os dois lados. Se colocado para frente, libera o cabo do gancho. Para trás, recolhe o cabo. As alavancas movimentam as esteiras para frente, trás, esquerda e direita. O guindaste que mostramos ficará na obra até a conclusão da parede diafragma. Confira mais equipamentos utilizados na construção do Templo das Nações nos próximos vídeos. Eu só não gostei porque o homem que opera não foi lembrado. E se ele estiver com a pressão alta? Então, acho que devia também colocar a mão a sua pressão está elevada, você corre para o médico agora, já que ele fala tudo, né? Até inclinação, mas é verdade. Ninguém pensou no ser humano que é o mais importante, quer dizer, e ele tem que saber, você está com a glicemia alta, você pode fazer uma besteira aí, vai correndo agora se arrumar lá. Quem sabe amanhã eles vão fazer isso, ô doutor, cientista, faz uma coisa boa em favor do homem. Nossa TV lançou agora já os pacotes que eu prometi, vamos começar a instalar, aí depois que estiver instalando está tudo funcionando bem, eu vou oferecer a quem já está com o nosso TV funcionando em casa, que é por esses dias só para os novos, que aí nós vamos acertando e a pessoa tem paciência até ajustar. Mas isso é por poucos dias. E roda um momento nossa TV, por favor. Através da nossa TV a gente consegue levar a Palavra de Deus para dentro da nossa casa e também muitas vezes tem familiares que ainda não conhecem, os nossos familiares que ainda não conhecem a Palavra de Deus e até mesmo quando a gente sabe que eles vêm fazer a visita, a gente liga lá na nossa TV, coloca no canal das igrejas, deixa a Palavra de Deus ali e a gente convida eles para ficar ali pertinho e através disso também vai ser uma semente que já vai estar sendo plantada no coração deles. É uma das escolhas mais acertadas em ter a nossa TV. Nos ensina a ser aquela mulher sábia, a ser aquela mulher que edifica, aquela palavra que sempre fala o nosso coração e que nos ensina também a como andar, proceder no nosso dia a dia como mulher e acredito que como esposo também. Deus consegue operar muito através da nossa TV, é só bênçãos e vitórias com ela na nossa casa. Oh glória a Deus, se você não tem a nossa TV, você está na contramão, faz aqui a pré-inscrição, não tem valor ainda de compromisso, põe seu nome e telefone, nós vamos telefonar, dando toda a informação, explicando tudo e aí em seguida nós vamos então abrir para todo mundo ter a nossa TV. Pega aqui agora e de qualquer lugar ligue para nós, no Rio o telefone é 32-65-50-00, 32-65-50-00, São Paulo é 3181-7027, 3181-7027, 0prestadora11, do Rio 0prestadora21, e o site, vamos ficar de pé para nós orarmos? O site é www.nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br Irmãos, primeiro eu vou orar para quem está em casa e segundo é com vocês, assim como Deus já curou, vai curar agora, você segura firme aí, curva a cabeça e fecha os olhos, consenta sua fé, Pai, nós estamos orando agora, em o nome de Jesus, entramos na tua presença para uma batalha, primeiro Pai, é para quem está em casa, no hospital, no presídio, em qualquer lugar no trabalho, nós amarramos todo o mal e ordenamos, solte essa vida, em nome de Jesus. Música 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 Música